Vários na luta que sabe como é e não abaixa sua conduta Também sabe quanto que é quando levanta e se frustra E sabe que a frustração vale mais do que qualquer luta E muito barulho para A joga em Barreto Quem começa a apresentar aí é Barreto que começa? Olá meu amigo Tá firmeza, vamos que vamos Barreto que começa, lembrando aí, vocês da live Se você colar aqui, você vai ter a oportunidade única de estar adquirindo Esse belo cordão da Batalha da Leste Que representa a linha vermelha do metrô, certo mano? Que é o local onde a gente está ocupando há 11 anos Se vocês quiserem também, apenas 20 reais de cordãozinho da Batalha da Leste Precinhos, certo? Coloca o nóis Vou fazer só uma pergunta na lundagem mesmo assim Que os caras costumam fazer nas batalhadinhas Quem que é a Batalha Boa, grito o quê? O que é a Batalha Boa, grito o quê? O que é a Batalha Boa, grito o quê? O que é a Batalha Boa, grito o quê? O que é a Batalha Boa, grito o quê? O que é a Batalha Boa, grito o quê? E se você vai chegar, é boa tarde pra plateia Na minha frente você vai ficar pegado Eu vou te matar fazendo minha ideia E vou mostrar o quanto que você é frustrado Quem quer boa batalha grita sangue Quem valoriza o sangue faz uma boa batalha Eu não fecho com quadrinho e nem fecho com gangue O que eu gosto é te matar, você é o fio da navalha Eu não vou bater o seu pezinho nem o seu bigode A navalha que eu uso é pro pescoço Então se prepara que você vai tomar um sacote Se você quer ganhar de mim, parça, a gente tá osso Né não? Tem que dar mais que seu máximo Tem que mais que ser um bom MC Tem que ser mais que um MC ácido E tem que olhar pra minha cara e não sorrir É esse o primeiro passo pra ganhar Mas se você quer sorrir legal, você for inteligente Continua dando risada Você vai parar de rir quando amassa sua cara e arranca seus dentes Eu vou amassar sua cara e arranca seus dentes Eu tô dando risada com todos na sua frente Minha mulher tendo beijada, falou pra caralho na sua improvisada Ai eu não posso sorrir, olha que relaxo Barreto rima triste, rima a cabeça pra baixo Só um coisinho que é uma cédula Eu acho que o girassol perdeu suas pétalas Por isso ele não consegue pensar Você tá ligado que eu vim pra te amassar Não elogia a minha rima Porque nós embraza O que você tem elogia, tá te mandando pra casa O que tá acontecendo? Falando pra caralho, tá passando uma verena Falando a navalha, eu sou pistaneiro, motoqueiro Chegando na moto ou no bike, você é barbeiro Você já tá ligado, por isso você não tá uma Eu vim te questionar qual das vagas que se fuma Porque até agora vocês não arrombam nada Oh, morra rapaziada o 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